Preparem as cornetas, as trombetas, preparem todos os fios, as bandeiras, porque a nossa caravana vai disparar. Nós vamos para a luta contra eles. Só há uma disputa aqui. É nós contra eles. O resto é tudo pinto, como a gente fala. O resto é tudo pato. É nós contra eles. Eles sabem disso. E é por isso mesmo que eles vão tentar fugir. Eles vão tentar fugir. A gente tem que respeitar todo mundo. Ninguém tem só defeitos. Eu, de maneira muito especial, com relação ao prefeito, todos sabem da minha relação com o governador Mário Covas. Foi meu amigo. É uma pessoa que me orientou muito, me ajudou muito. Eu nunca fui do partido dele, mas é uma das pessoas que eu reputo como mais importantes na minha carreira política. E o Bruno é muito amigo do Caio, portanto também muito meu amigo. Mas, nas condições que ele aceitou ser prefeito, e nas condições que ele está aceitando a sua humilhação, eu jamais aceitaria. Porque a pessoa pode me convencer, mas não vai colocar canga em mim. Canga não coloca. Essa história de demitir funcionário, dar ordem, mandar, e o coitado sujeito fica lá, 30 segundos para falar. Quer dizer, trata como se fosse uma coisa periférica, uma coisa meio de mentirinha. O amigo não vai fazer. Claro, ele é o governador de São Paulo. Se eu ganhar aqui, se nós ganharmos, nós vamos lá falar com ele. De prefeito para governador. Com a mesma altura, porque o prefeito não é menos que o governador. E o governador não é menos que o presidente da república. E o prefeito não é menos que o presidente da república. E o Bolsonaro é o presidente, então vamos falar com o Bolsonaro. Não há problema. Mas cada um na sua, cada um no seu quadrado. Aqui em São Paulo, nenhum dos dois manda. Aqui em São Paulo, quem manda é o povo de São Paulo. Que está acostumado a liderar, está acostumado a conduzir, e está reivindicando de volta essa função de condução do Brasil. Nós, de alguma maneira, deixamos eles fazerem como eles acharam que dava. A verdade é que eles não conseguiram. E eu estou sentindo, claramente, esse caminho se afunilar. Se nós tivermos a chance de poder fazer esse movimento em São Paulo, certamente a gente ajuda a mudar o Brasil. Porque a gente vai dar luz para o Brasil. Mostrar que é possível conviver completamente antagônicos. Não há problema nenhum. O fato de eu ser de um jeito e outro do outro, não quer dizer que você é meu inimigo. Nós pensamos diferente. Só isso.